Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e no vídeo de hoje nós vamos voltar à definição de fluido. Em outras oportunidades nós já nos referimos a essa definição conforme ela encontra-se registrada no novo dicionário universal do Maurício Lachatre. Essa definição, o entendimento em torno desse termo, ele é importante para nós entendermos a sua utilidade na designação ao que estamos nos referindo. Esse entendimento, ele é importante para que a gente não confunda as coisas com o conceito da física propriamente dita. Conceito esse que já existia no século XIX, esse conceito relativo ao líquido, ao estado dos gases, daí é outra coisa que é um entendimento que já existia à época, como eu disse, mas esse não era o único entendimento. E esse entendimento, que é para além dos conceitos estudados pela física, é exatamente o entendimento que nós vamos encontrar quando nós nos deparamos com as obras de Allan Kardec com os estudos espíritas. Essa outra definição, que é a que a gente lida na obra espírita, é a mesma definição que parte do mesmo entendimento já existente nos estudos do magnetismo. Eu senti a necessidade de voltar essa definição a partir de uma fala do Haroldo Dutra, no qual ele confunde essas ideias. Nós vamos ver que por essa fala dele, ele revela um desconhecimento dessa definição que era própria do magnetismo. E justamente por desconhecer essa definição, é que ele acaba misturando aqui as ideias com o termo da física propriamente dita. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o trecho para vocês. Mas essa fala dele vem no contexto daquele estudo do Velho Testamento, do livro Gênesis. Ele desenvolveu uma sequência muito longa de estudos relativos ao Velho Testamento, que encontra-se no canal Portal Ser. Como sempre, eu vou colocar os links aqui na descrição do vídeo. Vamos aqui partir para a fala dele. Mas antes, sem esquecer de pedir para você se inscrever, caso você não seja inscrito. aí você ativa as notificações, você dá aí o seu curtir. Quando você faz isso, você ajuda esse conteúdo, você faz com que ele chegue até mais pessoas. Como eu sempre tenho dito, quando você curte o vídeo, o YouTube faz com que esse vídeo chegue em mais pessoas. E são pessoas com um perfil de estudo aqui semelhante ao nosso. Pessoas que eventualmente se interessariam por essa abordagem de estudo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o vídeo. Como eu disse, é uma fala bastante longa e eu vou colocar exatamente no trecho que nos interessa. E aí, como vocês vão poder ver no link que eu vou colocar na descrição, o que ele diz antes e o que ele vai dizer depois desse trecho não serve aqui para resolver a confusão de ideias que ele faz. Como eu dizia há pouco, ele confunde, porque essa confusão dele deixa claro a falta de conhecimento dele em relação a essa definição que era própria do magnetismo e que passou, foi incorporada, essa definição foi incorporada nos estudos espíritas. Vamos lá, deixa eu tocar aqui a fala dele. O espaço infinito está preenchido por fluidos. É só contextualizando, como ele está no estudo do livro Gênesis, no Velho Testamento, fala de criação e aí ele eventualmente pincela alguma coisa aqui com a obra de Allan Kardec. Quando nós falamos fluido, vamos traduzir isso, é líquido. Linguagem de fluido, como você estuda lá na Física, viscosidade, empuxo, densidade, comportamento dos fluidos, nós estamos falando de algo que tem um comportamento do estado líquido da matéria. Então é interessante os espíritos... Vejam aqui a definição que ele deu, de fluido. Ele define o entendimento de fluido conforme o entendimento da Física propriamente dita. Como eu falava no início do vídeo, essa definição já existia no século XIX. Mas o problema é que essa não é a única definição. Se a gente for olhar no dicionário... Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu colocar aqui exatamente... Pronto. Pegando aqui... E aí, assim, existe aqui uma limitação a partir do nosso entendimento do francês. Mas se vocês olharem aqui, fazendo uma leitura bem porca, bem superficial, se diz por oposição aos sólidos. Moléculas com pouca aderência, que se movem facilmente. Aí até dá o exemplo aqui, a água, o mercúrio, o ar são fluidos. Então, vejamos que inicialmente essa definição está coerente com o que o Haroldo acabou de dizer. Descendo aqui mais um pouco, o texto do dicionário faz assim uma distinção entre quatro... Vamos colocar essa forma. Quatro formas de se entender o termo fluido. Aí ele cita que é a primeira, se referindo às moléculas, aos corpos, enfim, que assumem a forma onde estão contidos. Aí ele fala que é o segundo. A segunda definição se referindo aos líquidos. A terceira aqui, se referindo aos gases, os vapores, etc. Beleza. Essas três primeiras definições, sem entrar aqui no detalhe do francês, que não é o meu forte definitivamente, fica claro que o entendimento dessas três primeiras ideias está coerente com o que o Haroldo acabou de dizer. Então, até aqui está tudo bem. A fala dele, até aquele momento, está coerente com esse entendimento, que é o entendimento da física. Vamos voltar lá para ver o que é que ele continua a dizer. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O espaço infinito está preenchido por fluidos. Quando nós falamos fluido, fluido, vamos traduzir isso, é líquido. Acabamos de ver lá, na definição, líquido, os gases, tal. Linguagem de fluido, quando você estuda lá na física, viscosidade. Quando você estuda lá na física, beleza. Empuxo, densidade, comportamento dos fluidos. Nós estamos falando de algo que tem um comportamento do estado líquido da matéria. Então, é interessante os espíritos se referirem a essas energias, porque hoje nós sabemos que são energias. Eu não vou entrar nem no mérito aqui de ele estar se referindo a tudo como energia, porque existe esse papo. Ah, não, tudo é energia, os fluidos são energias e tal. Porque quando a gente faz isso, a gente joga tudo dentro aqui do campo da física e a gente passa a ideia de que nós estamos falando de coisas perfeitamente conhecidas que poderiam ser estudadas pela física e não é bem assim. Mas ele coloca a coisa dessa forma, como eu disse, eu não quero trazer essa discussão agora, nesse momento. Deixa ele se referir aos fluidos como energias. Vamos lá. Então, é interessante os espíritos se referirem a essas energias, porque hoje nós sabemos que são energias. Na época em que Kardec codificou, não havia esse vocabulário, mas havia a ideia. Essa compreensão da ideia está exatamente na outra definição que nós vamos ver no dicionário, que é a definição que ultrapassa essa que ele fez no início, quando ele disse que vai traduzir. Não, vamos traduzir o que é fluido e entra na definição da física propriamente dita. Pois bem, o conceito que Allan Kardec se valia para expressar essa ideia, esse entendimento que ele tinha, sem se referir à coisa como energia, da forma como o Haroldo coloca, esse entendimento que era da época é exatamente o entendimento que não é o mesmo desse da física propriamente dita, específico ao líquido, aos gases, enfim, como ele acabou de definir. É outra definição e é exatamente essa outra definição que o Haroldo não compreende e a partir dessa não compreensão ele confunde as coisas, olha só. Nós vamos ver que ele compreendia. Só que usou. Compreendia, ele compreendia muito bem e usava o termo adequado, que não é o termo da física, é isso que eu quero colocar aqui para vocês. O vocabulário adequado ao século XIX. É engraçado porque ele fala com uma vozinha, eu acho muito engraçado porque ele fala assim com uma vozinha, o Kardec não podia se referir à energia ainda. Então ele passou a se referir a tudo como fluido, mas o entendimento de fluido que Kardec tinha era o que existia nos estudos do magnetismo e esse entendimento não se confunde com a definição da física propriamente dita. Essa que ele faz no início aqui. Não é essa mesma definição que ele fala no início, quando ele se refere à viscosidade, empuxa, líquidos. O entendimento que Allan Kardec tinha era o derivado do magnetismo, que é completamente outro, muito específico, justamente para representar essa ideia que eles tinham, que não é essa ideia relativa aos líquidos. Vamos lá, eu vou deixar isso claro na última parte da fala dele e quando a gente confrontar o que ele disser com o que está no dicionário. Vamos lá. Mas é um fluido que enche o espaço infinito. O que é isso? Água. Veja como ele confunde as coisas. Simbolicamente falando. Claro que não é água H2O. Simbolicamente, vamos deixar claro. Reforçando a distinção que ele faz. Simbolicamente como água. Não é o H2O. Ele vai até pegar o copo d'água aqui. Nós não estamos falando dessa água aqui. Nós não estamos falando dessa água. Beleza. Mas essa água é um fluido. A água é um fluido. Nós estamos falando de algo muito bem estudado pela física. Ok. Ela se comporta como um fluido. Se comporta como um fluido. Ótimo. Deu problema? Pode ir? Então, a água, o comportamento dela de fluido, quando os espíritos utilizam o vocabulário fluido, eles estão querendo... Pronto. Aqui é que está. Olha só. Quando os espíritos utilizam o vocabulário fluido, quando os espíritos utilizam o vocabulário fluido, eles estão querendo, através de uma metáfora, através de uma metáfora, prestem atenção, porque essas energias têm um comportamento que lembra a água. Aqui foi que confundiu. Ele está jogando nos espíritos a ideia do seguinte. Por falta do entendimento relativo a essas energias, como ele coloca, então os espíritos fizeram assim. Nós vamos nos expressar com vocês, se valendo do termo fluido, por analogia, para que vocês entendam do que a gente está falando, porque isso que a gente está falando tem um comportamento que se assemelha ao da água, ou seja, aos líquidos, ou seja, tudo aquilo que é pertencente ao estudo dos fluidos entendidos, estudados pela física. O Haroldo coloca que os espíritos se valeram dessa expressão por falta de uma outra melhor para representar a ideia relativa a essas energias, como ele coloca. Vamos voltar aqui a frase de novo. Vou voltar só para vocês pegarem a ideia toda, porque eu fiquei interrompendo. Vamos lá. Quando os espíritos utilizam o vocabulário fluido, eles estão querendo, através de uma metáfora, de uma comparação, prestem atenção, porque essas energias têm um comportamento que lembra a água. Aí, daí para frente, ele vai falar de outras coisas. As energias, como eu disse no início, elas não melhoram o entendimento a respeito do que ele acabou de dizer. Essa explicação que ele dá, de que os espíritos se utilizaram dessa expressão fluido, desse termo fluido, por falta de um melhor, ou seja, se valeram dessa expressão como uma metáfora, para passar a ideia de que essas energias têm um comportamento que se assemelha ao da água, e assim facilitaram o nosso entendimento da água, no caso dos líquidos em geral, o estudo dos fluidos estudados pela física. Se a gente for olhar agora o que está dito lá no dicionário, vamos colocar aqui, deixa eu pôr, beleza. Se a gente for ver aqui, eu tinha lido aqui superficialmente as três primeiras ideias que a gente encontra nessa definição, vamos aqui para a quarta. Olha só. Esse quarto entendimento relativo aos fluidos é o entendimento próprio do magnetismo, entendimento esse pensado a partir dos estudos científicos da época. Não é que os espíritos se valeram da ideia dos líquidos para representar uma ideia que não existia. Essa ideia já existia a partir de uma concepção dos próprios físicos da época, de maneira que não foram os espíritos que introduziram esse entendimento. Portanto, os espíritos não estavam se referindo aos líquidos, ao colocar a coisa em termos de fluido, os espíritos não estavam se referindo aos líquidos, para que nós pudéssemos entender do que eles estavam falando por efeito de comparação. São energias que têm um comportamento que se assemelha ao dos líquidos. Não foi isso que ocorreu. Os espíritos não se valeram de uma analogia, ou seja, eles não pegaram emprestado um termo utilizado para outra coisa, para definir uma que a gente não tinha como entender. Eles se valeram de uma expressão que já era usual de uma concepção física da época. E essa concepção não é essa restrita ao entendimento apenas do estudo dos líquidos. Era uma concepção muito mais abrangente que coincidia perfeitamente com aquilo que os espíritos queriam dizer. Os espíritos não se valeram de uma metáfora. Os espíritos se valeram de um termo que já era usual e que já tinha um entendimento perfeitamente conhecido por todos que estudavam aquilo. Que é exatamente o que a gente vai encontrar aqui. Essa definição é a que o Auroldo não tem conhecimento. Vejamos essa quarta definição que encontra-se aqui no dicionário, que é exatamente a ideia usual dos estudos, dessa concepção, inclusive de um universo que existia. E essa concepção, esse entendimento, o termo fluido utilizado, ele não guarda relação com o estudo dos líquidos. Portanto, os espíritos não se valeram de uma metáfora. Os espíritos estavam se valendo de um termo que era usual, comum ao entendimento dos estudiosos da época. Essa quarta definição, ela ultrapassa o estudo dos líquidos. Olha só. Esse quarto estado inclui substâncias hipotéticas criadas pelos físicos para designar fenômenos naturais que eles não podem relacionar com outras substâncias conhecidas. Esse termo, ele era utilizado para designar aquilo ao qual não se compreendia a natureza, que não tinha relação com nenhuma substância conhecida. Vamos pegar aqui o exemplo. O uso desse termo, ele fica claro quando a gente pensa em termos de eletricidade. Até então, os estudos da eletricidade, ainda incipientes, não se tinha um conhecimento tão aprofundado a respeito da natureza da eletricidade. Então, ainda era usual se referir à eletricidade como um fluido elétrico. Com o avanço da física nessa área, com o aprofundamento a respeito da natureza da eletricidade, a coisa, ela entrou em um outro domínio, ganhou uma especificidade, campo elétrico, campo magnético. E, a partir daí, o uso do termo fluido, ele não faz mais sentido, porque esse termo, ele era utilizado para designar fenômenos naturais cuja natureza era desconhecida, cuja natureza não podia se relacionar com nenhuma outra substância conhecida. Essa concepção, ela ilustra perfeitamente essa ideia. E essa ideia é coerente com aquilo que os espíritos vieram a comentar, porque, como se sabe, os fluidos, eles ainda possuem uma natureza que encontra-se no domínio do desconhecido. Tecnicamente falando, quando a gente se refere aos fluidos até os dias de hoje, ainda é uma expressão que faz sentido conforme aquele entendimento da época, porque nós estamos nos referindo a algo cuja natureza é desconhecida. Os espíritos não se valeram de uma metáfora, eles se valeram de uma expressão usual que representa exatamente essa ideia, de nos referirmos às substâncias de naturezas desconhecidas, a um fenômeno natural cuja natureza não guarda relação com nenhuma substância conhecida. O equívoco da fala do Haroldo talvez parta do desconhecimento dessa definição, que era a usual da época, derivada dos estudos do magnetismo e incorporada nos estudos espíritas. Uma vez que o Haroldo desconhece essa definição, ele entendeu que os espíritos se valeram de uma metáfora, se referindo a um termo da física propriamente dita, para ilustrar uma ideia, uma concepção que os espíritos tinham, que nós não tínhamos como entender, só que essa concepção já existia entre nós. Essa ideia já havia sido concebida pelos estudiosos da época. Os espíritos apenas se valeram de um entendimento que já era usual. Vamos aqui abrir a tela de novo, para encerrar. Pois bem, esse entendimento restrito à física relativo ao estudo dos fluidos não pode ser confundido com esse entendimento da época, com essa concepção que já servia para ilustrar aquilo que os espíritos queriam dizer. A gente pode colocar da seguinte forma, quando a gente fala de líquido, a gente está falando do estudo dos fluidos. Então, quando a gente se refere à água e aos líquidos em geral, a gente está falando de fluido. Beleza. Agora, quando a gente falar de fluido, especialmente nos estudos espíritas ou no estudo do magnetismo, não necessariamente nós estamos falando do estudo dos líquidos. Então, sempre que a gente falar de água, nós estaremos falando, sempre que a gente falar dos líquidos, a gente está falando de fluido, mas nem sempre quando a gente estiver falando de fluido, a gente vai estar falando dos líquidos, porque dentro da concepção dos fluidos, há essa outra concepção relativa ao século XIX, que caiu no desuso, tendo em vista o avanço da física em todas as áreas. Mas no que diz respeito àquilo que é proposto pelos espíritos, como o entendimento do mundo espiritual, da composição do perispírito e etc., ainda faz sentido, porque nós estamos falando de algo cuja natureza é desconhecida. Então, quando nós falamos de fluido, nós temos que incorporar a esse entendimento essa outra definição que era usual da época e que não está restrita apenas a esse entendimento do estudo dos líquidos. A concepção de fluido é muito mais abrangente. É preciso que a gente reflita bastante sobre ela para que a gente não acabe confundindo as coisas assim como o Haroldo fez nessa fala dele. Beleza, pessoal? Então eram esses nossos comentários a partir dessa definição de fluido. Era isso que nós tínhamos para comentar. Até uma próxima. Valeu!